Homens negros são as principais vítimas de armas de fogo no Brasil. Um estudo realizado entre 2012 e 2022 revelou que o número de homens negros mortos é quase quatro vezes maior que o de homens brancos. A pesquisa avaliou internações por violência com armas de fogo e outras agressões, além de separar as informações por faixa etária e gênero. Em todos os cenários, as pessoas negras foram mais vitimadas. Os dados são do Boletim de Saúde da População Negra, elaborado pelo Instituto de Estudos para Políticas de Saúde. Entre 2012 e 2022, a taxa de mortalidade por agressões atingiu o pico em 2017, com queda desde então. Mesmo assim, em 2022, a média de pessoas negras mortas foi mais de três vezes maior em comparação às brancas. Em dez anos, 150 mil homens negros foram mortos por disparos dados na rua. Entre os brancos, foram quase 40 mil mortes, uma diferença de quase quatro vezes. Na faixa etária de 18 a 24 anos, a taxa de mortalidade de jovens negros também é bem maior que a de brancos. Entre mulheres, as negras compõem a maior parte das vítimas de arma de fogo, em especial na via pública. Elas são mais internadas por esse tipo de violência e também por agressões corporais e ferimentos por objetos cortantes, penetrantes ou contundentes. O estudo aponta que os números também são influenciados pela melhoria na qualidade dos registros ao longo dos anos. Em 2012, 60% dos dados não tinham a informação de raça ou de cor. Em 2022, essa proporção caiu para 23%. Legal. com redenuldade. Total. Legal.